Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe as novidades do canal e sempre que tiver dúvidas, feedbacks, sugestões, não deixe de comentar. Hoje eu vou falar de um produto da Bukoff muito pouco conhecido aqui no Brasil, principalmente para quem tem produto em couro e quer manter a conservação desse seu produto. Então eu vou falar do Leather Protect Bukoff. Para quem não conhece a Bukoff, a Bukoff é uma empresa europeia, renomada mundialmente, com produtos de alta performance. Então você vai poder utilizar desde lubrificantes, limpadores, desengraxantes, como eu já apresentei aqui no vídeo anterior, entre outras características também. Bem, essa aqui em especial é justamente para quem tem a sua bicicleta com produto em couro, a sua motocicleta com produto em couro, o seu carro com produto em couro, na sua casa você é um sofá em couro legítimo. Então, o princípio base do Leather Protect é, só utilização em produtos de couro, não é recomendado a utilização em produtos de corino, porque o seu princípio base pode danificar esse material. Ele é feito com várias camadas de proteção para o couro, protege deixando a pele, no caso naturalmente, bonita e brilhante. Tanto que eu vou demonstrar aqui, nesse meu selim. Esse é um selim que foi feito por um amigo da Sem Raça Definida, o meu amigo conhecido como Zé Mário. Ele personalizou esse selim para mim, que ele desmontou a sua originalidade e montou toda essa camada em couro legítimo. Então, a aplicação dele não tem muito segredo. Basta você fazer a aplicação do produto no seu selim e aí você pode fazer a aplicação. Aqui no caso, a vantagem desse produto é que ele não afeta a sua mão, ele não gera nenhuma questão química. Vai machucar minha mão, vai descascar. Não, porque não tem como. O seu princípio base dele químico não deixa. E aí, você fez aqui a aplicação do couro, da proteção em todo o produto. Então, vamos lá, olha só. Então, aplica aqui. No meu caso, no meu selim, ele vai ficar branquinho por causa dos furinhos do banco. Então, cada selim vai ter a sua característica nesse quesito. Passado isso, você vai deixar o protetor agir durante 15 minutos. Então, vou deixar aqui agora agir, tá? E aí, depois, você vai utilizar um pano suave ou uma toalha que não agrida o couro para fazer o polimento. Feito isso, o seu produto em couro, como eu disse, o selim da bicicleta, o selim da motocicleta, o sofá da sua casa, o banco do seu carro, vai ficar com uma cara de novo, sempre, e também protegido contra o desgaste do tempo, da utilização do sol, evitar aquele problema de rachadura. Eu tenho à disposição uma unidade aqui na loja, para quem estiver interessado. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E qualquer dúvida ou maior informação adicional, por favor, deixe seu comentário aqui no vídeo. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.